Queridos amigos e irmãos, celebramos o 28º Domingo do Tempo Comum. Neste domingo será proclamado o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Oçamos. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seu servo chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide-as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou o homem que não estava em traje de festa. E perguntou-lhe, meu caro, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No evangelho deste domingo, Jesus fala-nos da resposta que se dá ao convite de Deus, representado por um rei, para participar num banquete de núpcias. O convite tem três características. A gratuidade, a generosidade e a universalidade. Os convidados são muitos, mas verifica-se algo surpreendente. Nenhum dos escolhidos aceita participar na festa, dizendo que tem outras coisas para fazer. Aliás, alguns demonstram indiferença, estraneidade e até incômodo. Deus é bom para conosco. Oferece-nos gratuitamente a sua amizade, concedem-nos gratuitamente a sua alegria, a salvação, mas muitas vezes não recebemos os seus dores. Colocando em primeiro lugar as nossas preocupações materiais, os nossos interesses e também quando o Senhor nos chama, muitas vezes parece que nos incomoda. Alguns dos convidados até maltratam e chegam a matar os servos que comunicam o convite. Mas, não obstante a falta de adesões da parte dos convidados, o plano de Deus não se interrompe. Diante da rejeição dos primeiros convidados, Ele não desanima, não suspende a festa, mas volta a propor o convite, ampliando para além de qualquer limite racional. E manda os seus empregados às praças e às encruzilhadas das estradas para reunir todos aqueles que encontram. Trata-se de pessoas simples, pobres, abandonadas e deserdadas, bons e maus, inclusive os maus são convidados, sem qualquer distinção. E a sala enche-se de excluídos. Rejeitado por alguns, o Evangelho recebe o acolhimento inesperado em muitos outros corações. A bondade de Deus não conhece confins e não discrimina ninguém. Por isso, a festa dos dões do Senhor é universal para todos. A todos é oferecida a possibilidade de responder ao seu convite, ao seu chamamento. Ninguém tem o direito de se sentir privilegiado nem de reivindicar uma exclusividade. Tudo isso nos induz a vencer o hábito de nos inserirmos comodamente no centro, como faziam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. Isto não se deve fazer. Nós devemos abrir-nos às periferias, reconhecendo que até quantos estão nas margens, também aquele que é rejeitado e desprezado pela sociedade, constitui objeto da generosidade de Deus. todos nós somos chamados a não reduzir o reino de Deus aos confins da igrejinha, a nossa igrejinha, mas a dilatar a igreja as dimensões do reino de Deus. Só há uma condição, revestir-se com o hábito nupcial, ou seja, dar testemunho da caridade para com Deus e com o próximo. Deus está preparando uma última festa para todos os seus filhos, pois a todos quer ver sentados junto com Ele, em torno de uma mesma mesa, desfrutando para sempre de uma vida plena. Esta foi certamente uma das imagens mais queridas por Jesus para sugerir o desfecho final da história humana. Ele não se contentava só em dizê-lo com palavras, mas se sentava à mesa com todos e comia até com os pecadores e indesejáveis, pois queria que todos pudessem ver claramente algo do que Deus desejava levar a cabo. Por isso, Jesus entendeu sua vida como um grande convite em nome de Deus. Não impunha nada, não pressionava ninguém, anunciava a boa notícia de Deus, despertava a confiança no Pai, acabava com os medos, avivava a alegria e o desejo de Deus. A todos devia chegar seu convite e, sobretudo, aos mais necessitados de esperança. Jesus era realista, sabia que o convite podia ser recusado. Na verdade, e na versão de Mateus, são descritas diversas reações. Uns o recusam de maneira consciente, não queremos ir. Outros respondem com a indiferença, não fizeram caso. Importam-lhes mais suas terras, seus negócios. Houve também aqueles que reagiram de maneira hostil contra os criados. São muitos os que já não escutam mais algum convite de Deus. Basta-lhes responder de si para si mesmos. Sem talvez tomar consciência disto, vivem uma vida solidária, encerrados num monólogo perpétuo consigo mesmo. O risco é sempre o mesmo. viver cada dia mais surdos a todo o apelo que possa transformar radicalmente sua vida. Talvez uma das tarefas mais importantes da igreja hoje seja criar espaços e facilitar experiências onde as pessoas possam escutar de maneira simples, transparente e alegre o convite de Deus proclamado no Evangelho de Jesus. Oh Pai, Tu desde sempre prepara para nós a única e grande festa e dela continuamente nos convidas a participar. A festa da vida pela qual Tu, oh Pai, sacrificaste e entregaste o Teu Filho amado. Perdoa-nos, oh Pai, pelas vezes que Te decepcionamos e entristecemos recusando o dom do Teu amor, manifestado a nós em Jesus, o Filho rejeitado, a pedra rejeitada, o Filho amado assassinado na cruz. Outras vezes entramos na sala do banquete, mas sem o traje da festa, sem as verdadeiras disposições interiores, com o coração cheio de sentimentos de rancor e de inveja. Dai-nos, oh Pai, a graça de reconhecer nosso pecado e, redimidos pela Tua misericórdia, participar com o coração sincero da Tua festa, vestindo o traje nupcial, o traje da verdadeira caridade. Ide agora às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. É ordem de Jesus. Meus irmãos, precisamos ir às encruzilhadas dos caminhos por onde transitam tantas pessoas errantes, excluídas, esquecidas, pessoas que nunca ninguém convidou para uma festa. Elas podem entender melhor do que ninguém o convite. Podem transmitir-nos a esperança. Vamos, pois, ao encontro delas. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto